E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, HTS, e galera, vamos colocar uma ideia bacana de ocorrer da viagem aí? A gente vai tá terminando, pra quem tá chegando agora no canal, a gente vai tá terminando a nossa viagem aí, tá? Eu deixei lá no vídeo uma sugestão pra galera aí, que quando a gente pegar a viagem longa assim, a gente divide o vídeo em dois, né? A galera falou, beleza Jean, porque quem conhece o HTS sabe que o jogo, as cidades são muito longe uma da outra, né? Então a galera apoiou, já vou agradecendo desde já a todo mundo aí, né? E eu não vou nem abastecer, vou passar reto, e vamos nessa, né? Então antes de começar a gameplay, já começando, eu vou deixar um forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí, deixando o seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos das redes sociais, o meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like aí, compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Vamos nessa! Já vou agradecendo também o Hermerson, né? Produtor do jogo aí, desenvolvedor do jogo, que ele me mandou a atualização do jogo aí pra versão PC Pode ver que os ícones mudaram, ó Agora tá tudo pro lado direito aqui, ó Ai, como é que chama? Acabei esquecendo, cara É... Os botõezinhos do lado ali, né? Que meu mouse parou de funcionar, vai vendo Do lado ali, ó Tem parada, luz É... A marcha, você tá vendo? A marcha ali, embaixo Que tá mostrando o número 8 Tem a... A setinha de câmara, ele mudou É... O símbolo da marcha também, ele mudou Então tá... Antes ficava tudo pro lado direito É esquerdo, né? Ele passou tudo pro lado direito E tem um monte de... Eu dei um pequeno corte no vídeo aí, galera Porque o meu mouse tinha parado de funcionar Não sei o que aconteceu Então, ó Ficou aqui do lado direito, ó Tem aqui, ó O pisca-alerta Tem o botão de parar, né? Que é o freio de mão Tem o botãozinho da luz E esse botãozinho aqui Que eu acho que é o freio do motor, ó Eu acho que é, né? Tá vendo? Acende ali no painel do caminhão também, ó Então, show de bola Já vou agradecer no Hermes aí Obrigado por mandar, né? E também vem o novo caminhão aí Que já tá disponível também Pros celulares, tá? Que foi atualizado também no celular Que é o Mercedes, né? Que já vem com a carroceria de madeira Onde você vai escolher a carga lá Pra ser puxada, né? Então, a próxima gameplay Eu vou tá mostrando essa Mercedes pra vocês, valeu? Vamos nessa, então? Terminar essa entrega Eu não sei se a cidade tá próxima ou não É continuação, conforme eu falei Da gameplay anterior Se você tá chegando agora no canal Quer olhar a viagem anterior Fica à vontade Que tá bacana Acho que foi uns 20 minutos de vídeo Pra mais, né? Então, dá uma olhadinha lá E depois você Para esse vídeo E continua aqui, né? Pra não ficar sem graça, né? Ver o final Depois ver o começo Aí não tem como, né? Então, vamos entrar aqui, então Maringá, Curitiba Que eu tenho quase certeza Que é aqui, né? Que ele tá mandando dar o balão Ó, caiu pra nona Caiu pra oitava É aqui mesmo Show Ah, uma coisa que eu ia Eu não sei se o Hermes vai assistir esse vídeo, né? O produtor aí Que ele deixou opção pra gente configurar no G27 Toque pra cima Aumenta a marcha Toque pra baixo Diminui a marcha Só que tá com problema Ele vai até a terceira A hora que a gente vai colocar a quarta Ele volta pra primeira Dando um toque pra cima, né? Que é pra aumentar a marcha Então, ô Hermes Se você estiver assistindo Eu não sei se Você pode resolver isso aí pra gente, ó Se eu dou um toque pra baixo Ele cai pra décima, tá vendo? Décima, nona Já deu ré, ó Então, ele tá pulando muito rápido Ok? Só um toque pra você Você viu que eu dei um toque pra baixo? Ele caiu pra décima Você viu que eu dei outro toque? Ele já foi pra ré De ver ele vir pra nona Mas tá bom desse jeito Não tem o que reclamar, não Só tô avisando Caso ele Queira consertar aí, ó Um pedaginho Eu acho que vai download aí, né? Falei? Eu te disse Eu te disse Vamos ativar aqui O nosso retrovisor E vambora A galera falou pra mim no vídeo Pra mim Ativar o retrovisor do lado de lá, ó Aquele retrovisor não funciona, galera Pode ver que funciona só do lado de cá, ó A opção do retrovisor é aqui em cima, ó Se eu aperto aqui, ó Some o retrovisor, ó E se eu aperto aqui O retrovisor aparece Então, aparece só de um lado Do outro não Certo? Será que compensa Se parar aqui E bater uma foto? Eu acho que compensa, né? Vamos parar ali na outra ponte? O Jean é fotógrafo, hein? Viaduto Tliguinho Ô, louco! Aqui, ó Vou parar aqui Que ferva Puxar o freio de mão Tirar a campo lá de fora aqui, ó Ó o carrinho Bateu na minha traseira, cara Quer ver, ó? Ó lá Encheu a minha traseira Aí não, né, tio? Ô, tio Aí não vale, né, mano? Nossa Que mancada, hein? Só de raiva Eu não vou tirar foto A minha carga foi pra 88% Tava 90 e pouco, cara Pô, mancada, tio Você vai pagar meu frete E o sono que a gente Passou na gameplay anterior? Que sono era aquele? Fala pra mim Rapaz, que dificuldade que foi aquela Vamos dar certo aqui já Que tem um caminhão na frente ali, ó Carregando Pau Todo mundo sabe por que que eu falo pau, né? Aí, ó Pau Pau Falou, tio Dá pra bater uma foto legal lá, né? Mas tava noite Por isso que eu resolvi não bater a foto Não tirar fotinho Vou viajar à noite nesse jogo aqui É bacana, hein, cara A setinha que eu falei é essa aqui, ó Aumenta a marcha e diminui a marcha Tá vendo? Então tem quando você configurar o botão ali Pra ele fazer esse esquema aí Que no caso No meu Tá aqui, né? No câmbio Baixei pra marcha A décima marcha agora Eu acho que a cidade tá longe ainda, cara Ô, rapaz Será que vai dar três vídeos? Sono tá tranquilo Sono a gente não passa Eu acho, né? Vou passar esse andante aqui Tá mais devagar do que tartaruga Tá mais devagar do que tartaruga Ah, esqueci de agradecer O pessoal que deixou lá nos comentários O nome das cidades É lá onde eu pedi Teve gente falando que tem 10 cidades, outro falou que tem 9 Então obrigado Valeu mesmo Vamos parar aqui pra gente dar uma dormida Viajar de noite Não é legal E vamos parar, vamos dar uma abastecida Também Aí dormimos, já já vai amanhecer Já tá bom Vamos abastecer Zeramos o sono Lá em cima E vamos que vamos Pronto Tanque cheio Sono certo Eu acho que dá pra terminar a viagem tranquilo Mancado o tio ter batido na nossa carga Que isso Esqueci de trazer meu óculos escuro Vai amanhecer E o sol vai bater na nossa lata Olha lá Olha lá o sol Adivinha o que vai acontecer Esses caras Esses caras não andam Mano Aí judia de mim Né fi Anda mano Fazendo alvorada Estado para campo grande Ó A gente tem que ir reto Se eu cortar aqui Não vai dar Porque é muito distante Pra gente voltar Ó Dourados Campo Grande Cuiabá Beleza Ô tio Vamos sair aqui Porque Senão não vai né Carrinho andando a 20 km por hora Você tá louco Desse jeito a gente chega lá daqui 5 dias Falou tio É esse caminhão que tá segurando a galera Esse caminhão de pau Pau Olha isso cara Pedágio Apagar o farol Vai dar o load aí do mapa né Quer ver Falei Eu te disse Eu te disse Ó Não vem vindo o carro lá atrás Hein Aqui dá uma foto legal Beleza Olha lá o tio Batendo em mim Ah tio Que isso tio Os carrinhos não estão freando Pra Se eu parar Se eu parar no meio da estrada Aqui eles Tum Eu tava devagarzinho Vocês viram né 81% Aí não né tio Só de raiva Vou ficar nessa mão Não vou liberar pra eles Vai ficar aí atrás Vai ficar aí atrás Largar a mão de ser besta Fecho da terceira faixa Ah tá terminando Não vou liberar de pau balança pouco. Eu estou querendo cortar e ele não para de vir em carro. Agora não dá mais. Aí é curva. O tamanho do caminhão vem vindo. Será que dá? Ai, carro. Ai, bati na plaseira dele, cara. Esbarrei na frente do carro, mano. O plaseira do caminhão bateu na frente do carro. Vai vindo. Fazenda Alvorada. Nós vamos ter que entrar aqui. Eu não dei seta. Eu não dei seta. Nona. Rapaz, a fazenda deve ser longe, hein? Aqui não tem tráfego. Então dá para remeter a butina no marvadão, né? A fazenda é ali já. Eu acho, né? É aqui mesmo, ó. O que que a gente vai fazer antes de chegar? O que que a gente vai fazer antes de chegar? O que a gente vai fazer antes de chegar? O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer antes de chegar antes de chegar. Fotinho, né, mano? Fotinho. Tem que ter uma fotinho, né? O descarregamento é ali. Então vamos colocar a câmera. Tem um ponto pra dormir ali, ó. Show de bola. Se a gente for fazer uma entrega, né, mas... Sei lá, eu. Pegar uma entrega daqui, eu acho que deve ter. Pra outro lugar. Ah, mano, agora eu tô com o G27 configurado aqui, mano. Não tem essa de descarregar não, ó. Desconectar aqui, ó. Ok. É isso aí, ó. Vamos parar ali pra dormir, né? E tem como pegar a carga daqui, ó. Pra outro lugar. Só que eu não vou pegar, porque eu vou estar mostrando o Mercedão pra vocês depois, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. E já sabem, né? Quem curtiu o vídeo, aquele joinha, compartilha o vídeo, favorita o vídeo pra ajudar aí o nosso canal. Se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó, pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Valeu? Forte abraço. E... Fui!